Bom pessoal, estamos aqui passeando mais uma vez, né? Estamos aqui agora em Campo Largo. Estamos a... Aqui é como se fosse a zona rural, digamos assim, de Campo Largo, sabe? Aqui é uma área com bastante chácaras. Tudo isso aqui, dos lados aqui para trás, é tudo chácara. Tudo chácara, dos dois lados aqui. Estamos mais um sábado ensolarado, graças a Deus. Aqui eu não aguento mais chuva e frio, aqui em Curitiba. Só esse asfalto aqui que está meio ruim, hein? Bate a vida. E está com cada panela aqui, que olha, cada buraco. Isso aqui não é nem panela, isso aqui é caldeirão. Está louco. Olha o tamanho. Olha o tamanho. Esse meu carro aqui, ele é cheio de porta-objetos. Então, tem guarda-chuva, tem moeda, tem pendrive, tem álcool gel, álcool líquido também. Para passar nas mãos. Tem um monte de coisa. Então, passa nesses buracos aqui, nessa trepidação toda. Fazendo um barulho. Meu Deus do céu, está feio aqui mesmo de buraco, hein? Mas também, toda essa chuva arada aqui. Que andou dando. Aqui. Boa, boa. Estamos passando agora pela igreja do Timbotuva, se não me engano. Se não me engano, esse lugar aqui, esse bairro aqui, chama Timbotuva. E eu acho que é isso. Posso estar enganado. Mas, se não me engano, é isso. Tem que sair desviando cada panela, olha. Mesmo isso. Mas, daqui a pouco, a gente pega o asfalto. Um pouquinho já começa, já saiu desse asfalto ruim aqui. E começamos, vamos pegar o asfalto ruim. Essa rua aqui que nós estamos, ela se chama Rua Mato Grosso. Ela se chama Rua Mato Grosso, porque, na verdade, isso aqui era a antiga estrada do Mato Grosso. O pessoal falava, né? Que era o nome, né? Na verdade. Era a antiga estrada que levava Curitiba até o interior do estado do Paraná. E, antigamente, como ainda não tinha divisão, tinha acontecido a divisão do Mato Grosso com o Mato Grosso do Sul. Era tudo Mato Grosso. Então, o pessoal de Curitiba pegava essa estradinha para ir para o interior do estado e também para ir para o Mato Grosso. Que hoje é o Mato Grosso do Sul. E por isso que se chama Rua Mato Grosso. Porque era a antiga estrada Mato Grosso, né? Que levava para o interior do estado agora nos anos 60, se não me engano. Foi inaugurada a BR-277. A BR-277, ela passa aqui do lado, do nosso lado esquerdo. Passa paralelo. E aí, quando saiu a BR-277, essa estradinha, ela foi desativada, né? Digamos assim. E se transformou numa rua. Essa rua aqui, ela nos leva até Curitiba. Nós estamos indo, né? Sentindo Curitiba. Estamos saindo de Canto Largo. E vamos para Curitiba, nela. E ela, se a gente continuar nela, ela vai, ela vai, ela cruza Curitiba inteira também. Só que, claro, quando chega em Curitiba, ela muda de nome, né? Ela passa a se chamar Eduardo Esprada. E, inclusive, essa rua aqui, ela é a maior rua de Curitiba. Em termos assim de comprimento, sabe? Ela vai se transformar, ela muda de nome várias vezes. Se não me engano, são nove nomes no total. Se não me engano, é isso. Se eu tiver errado, depois eu coloco aqui na... Aí embaixo, no vídeo, na legenda. Mas, ela muda de nome várias vezes e cruza a cidade inteira. Passa pelo centro e vai até o outro lado de Curitiba. Nós, claro, nós não vamos cruzar toda, né? A cidade. Mas vamos andar um bom trechinho nela aqui. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Para o vídeo não ficar muito extenso, né? Muito comprido. Eduardo Esprada. Inclusive, lá na frente, lá... Ela tem várias curvinhas. Fica com várias curvinhas. Porque vai ter um morrinho, né? Como se fosse um morrinho. E... E aí, para vencer, né? O morrinho, ela... Fica com várias curvas. Porque antigamente, né? As carroças e os carros... Os caminhões... Não tinha muita força também, né? O motor, né? Então, para vencer a... A subida, né? Tinha que... Fazer várias curvas, assim, para amenizar a subida. Olha, depois dessa curva aqui, à esquerda, aqui, o asfalto, ele fica bom. Vem o asfalto bom. Aí, para essa barulheira toda, essa trepidação toda. Ufa! Aqui, agora, nós estamos chegando no Ferraria, que é um bairro também de campo largo, né? E depois, vamos chegar no Passaúna. O Passaúna é um parque... Na verdade, ele é um... Um lago. Ele tem uma... Ele é uma represa de água. É um reservatório de água, daqui da cidade de Curitiba, né? Região metropolitana. É um dos reservatórios, né? Que serve Curitiba e região metropolitana. E foi transformado também num parque, né? Para o pessoal caminhar em volta do lago, da represa ali. Então, tem pontes de madeira bem bonitas ali, é um lugar bem bonito. Fazer um passeio, caminhada. E aqui é o Ferraria, barro de campo largo. Pessoal, me desculpem se tá saindo barulho de vento aí no microfone. É porque eu tô com os vidros fechados, pra vocês escutarem, né? Melhor, entendeu? E eu tô com o ar-condicionado ligado, então... Não sei se tá pegando vento aí no microfone ou não. Acredito que não, porque eu não coloquei pra sair ar no para-brisa. Então, acredito que não tá pegando. Mas, se por acaso tá saindo algum arzinho aí, tá pegando aí... Tá interferindo alguma coisa, então me desculpem, gente. Olha, e é tudo chacra aqui pra trás, hein? Tanto do lado... Do lado direito, não. Do lado direito já é casa mesmo, moradia. Mas, do lado esquerdo, é chacra. E é uma morraria aqui, sabe? Aqui pra trás, aqui, pro lado esquerdo nosso aqui, ele... Ele... É um... Tem... É uma morro. Vocês podem ver aqui, tem descidas. Olha o paredão aí na frente. Então, é região de montanhas aqui. Vale, né? E essa região aqui, tem um monte de colônias também. Colônias moradores, né? Essa região aqui... E a imagem aí, está boa? Tá com sujeira no vidro ou não? Eu tenho um outro... Vídeo aí, de outro passeio que eu fiz. Que tava com uma sujeira enorme no vidro. Sujeira muito grande. Então, hoje eu dei uma limpadinha no vidro. Será que pegou alguma coisa? Tá pegando sujeira? Aparentemente, não. Vamos ver. Hoje tá um solzinho bom aqui em Curitiba, hein? Opa! Tá 24 graus. Tá calor. Pra gente, é calor. Principalmente quando sai sol. Ó, aqui é o centro do Ferraria. Que é um bairro daqui de Campo Largo. Várias lojinhas, tem mercado, farmácia, correio, estenta cartório. Não dá pra ver no vídeo aqui, mas o lado esquerdo aqui é um vale. Pra baixo aqui, uma ribanceira. Pô, essa caravana aí é antiga, hein? Ó, e tá inteirinha. Azulzona. E tá. Hoje o pessoal resolveu sair de casa, viu? Tá meio movimentado aqui, a região, hein? Aqui geralmente é... Tá certo que aqui é o centro do Ferraria, né? Ó, gente, pessoal. Aqui, ó. Já é o Passaúna. Os lados esquerdo aqui. Esquerdo e direito, né? Não sei se vai dar pra vocês verem, não. O lago, mas o lago é grande. Ele some aqui pro lado direito, sabe? Tem do lado esquerdo também e lado direito. E aqui, o Passaúna é a divisa de Curitiba com Campo Largo, né? A gente vai passar a ponte. Desse lado aqui da ponte é Campo Largo. Do outro lado da ponte é Curitiba ao lago. Ah, não tá dando pra ver no vídeo. Mas é um lago grande, gente. Aí, ó, essa ponte aqui. Nós estamos ainda em Campo Largo. Agora, estamos em Curitiba agora. Já chegamos em Curitiba. Vocês viram que eu não saí da rua. Continua aquela mesma rua, né? Agora, ela se chama Eduardo Esprada. O Eduardo Esprada. E ela vai embora. Vai até... Ela cruza Curitiba. Ah, isso aqui, tudo aqui, ó. O lado esquerdo aqui é Passaúna. É o Parque Passaúna. É o portal do parque. Um portalzinho pequeno, né? Só pra simbolizar. Pessoal, estamos em época de eleição, né? Hoje é dia 8 de outubro de 2022. Estamos no segundo turno das eleições presidenciais, né? Então, eu acredito que seja isso, então, qual... Porque o pessoal está vendendo nas ruas a camisa do Brasil. Segundo turno está sendo disputado entre o Lula e o Bolsonaro. Um dos apoiadores do Bolsonaro. Um dos apoiadores do Bolsonaro usam a camisa do Brasil, né? Da seleção brasileira para manifestar o que é a favor do Bolsonaro, né? Enfim, então, por isso que o pessoal está vendendo a camisa. E sem contar que também vai ter a Copa do Mundo agora, em novembro, né? No Catar. Talvez seja por isso também, né? Já estamos em outubro. A Copa do Mundo vai ser em novembro. Então, talvez seja por isso. Aliás, acho que provavelmente não é por causa disso, né? Pensando bem. Olha, pessoal, de onde está vindo esses carros aí? Está vendo a direita aqui? Se você virar a direita e depois já pegar a esquerda, aqui nessa rua, a gente sai lá no mirante do Parque Passaúna. É um mirante bonito, sabe? Assim, fica no topo de uma montanha, assim. Você olha todo o Parque Passaúna. É um lugar muito bonito mesmo. Só que tem pequeno problema. Quem tem medo de altura, ali, se borra de medo, viu? Eu sou um deles. Porque, eu não sei, quem aqui já foi na Ópera de Arame aqui em Curitiba? Quem aqui já foi, sabe como que é a estrutura da Ópera de Arame, né? Ela é uma estrutura de metal. E o piso, ele é todo, como que eu posso dizer, ele tem vários vãos para você ver onde você está passando, né? Porque você passa em cima de um lago, lá no Ópera de Arame. E aqui nesse mirante também é a mesma coisa. Esse mirante aqui, ele tem uma estrutura de metal. Só que você vê tudo embaixo. E ele é um mirante que ele sai, ele é projetado para fora do morro, assim, sabe? Ele fica meio que projetado para fora. Então, você fica suspenso, não é? Aí, quem tem medo de altura, se eu olhar para baixo ali na estrutura do mirante, vai se borrar. Eu sou um desses, eu, para subir aí nesse mirante aí, olha, eu tenho que vir segurando em tudo quanto é lugar ali, porque não dá, não. Eu me borro todo. Ó, pessoal, aqui do lado direito, vocês estão vendo aqui? Vocês viram aqui um ônibus sendo projetado aqui para fora? Aqui do lado direito é a Volvo. E ali onde estava aquele ônibus ali projetado do lado de fora é o memorial de segurança do trânsito da Volvo. E aqui do lado direito é a própria fábrica da Volvo, fábrica de caminhões. E esse viaduto que vocês estão vendo aqui é o contorno de Curitiba. Ele é a BR-116, né, na verdade. Avenida Juscelino Kubitschek, mas é o contorno de Curitiba. O pessoal que vem da BR-116, da BR-277, vai seguir para o sul, pega a direita. Vai seguir para Porto Alegre ali, por exemplo, pega a direita. E quem quer ir sentido São Paulo, por exemplo, ou pegar a 277 para ir sentido interior do estado, pega a esquerda. Eu, como não vou nem para São Paulo, nem para o sul, vou ficar aqui mesmo, então passei reto. É, gente, é isso aí. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, pessoal, igual eu falei, ó Não sei se vocês estão vendo, não, mas, ó As curvas Porque aqui era antiga a estrada Mato Grosso, né? Então, pra vencer esse morrinho aqui Que a gente tá descendo Aqui agora É... Tinha que ser várias curvas, né? Porque não tinha como fazer reto Primeiro, o pessoal Acho que não tinha nem condição Na época que foi construído isso aqui Não tinha condição de cortar o morro no meio E fazer um retão só E segundo que Pras carroças, né? Pros... Pros caminhões Poderem vencer, né? A gravidade, né? Poder vencer o morro Tem que fazer essas curvinhas, assim Pra não ser um grau muito elevado, né? Um ângulo, né? De subida muito grande Hoje os carros conseguem subir, né? Se alguém abrir uma estrada aí Bem inclinada mesmo Subidona mesmo, assim Os carros conseguem subir, né? Hoje em dia tem motores que têm força Mas antigamente os carros de antigamente Principalmente os caminhões, né? Não tinham força Carroças, né? Aí, ó Tanto de curva E aqui, ó Só com domínio de casas Que tem aqui De alto padrão Ainda por cima Tanto do lado direito Quanto do lado esquerdo E aí, ó Tanto de curva E aí, ó 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 Se inscreva. Morada dos Pinheiros. Será que tem Pinheiro? Parece se chama Morada dos Pinheiros. E vamos continuar nessa mesma rua. Vamos embora. Agora nós estamos numa subidinha. E aqui. Pronto. Vamos respeitar o ciclista, né gente? O ciclista está fazendo dele, a parte dele, não andando na calçada, né? E nós temos que fazer a nossa, que é respeitar o ciclista. O ciclista está respeitando o pedestre e nós temos que respeitar o ciclista. E assim fazemos um trânsito melhor cada dia em paz. Pode ir, ciclista. Pode ir na frente aí. E isso. Vamos lá. Aqui nós estamos agora no bairro Seminário e continuamos ainda na mesma rua. Esse bairro Seminário, ele se chama Seminário porque antigamente tinha um seminário aqui. Seminário de Padres, né? E então, por isso que o barco se chama Seminário. Aqui nós vamos sair um pouco dessa rua, Eduardo Prada. Nós somos obrigados a fazer a conversão à direita. Mas lá na frente, vamos voltar na Eduardo Prada novamente. Na verdade, ali a gente vai voltar agora na... Ela não se chama mais Eduardo Prada, vai passar a se chamar Nossa Senhora Aparecida. É, tive que trocar de marcha aqui. O ar-condicionado está ligado, o meu carro é 1.0. Então, a gente já viu nessa subidinha ali. O carro fio. Aí, olha aqui, estamos voltando nela de novo. Já que agora ela passa a se chamar menina Nossa Senhora Aparecida.